Música Tem gente falando que essa rodovia é muito perigosa Tem, já ouvi até falarem que é a rodovia da morte Mas olha aqui, que rodovia bonita, bem sinalizada Algumas curvas, como lá na saída de Juara, ainda não tem sinalização Mas a grande maioria aqui está muito bem sinalizada A velocidade máxima é 80 km por hora E eu estou mostrando esse lugar aqui para mostrar uma outra situação Que agora eu vou virar o celular para mostrar para vocês É perigosa a rodovia? Não achei, eu vim num limite de velocidade um pouco acima do que a sinalização mostra Mas sem exagero, tranquilo, tranquilo, sem nenhum susto Vou mostrar aqui então Essa situação, aqui, pelo que eu entendo aqui Lá na frente, onde está o carro do show de notícias Tem um carro fora da estrada Pelo que eu vi, ele bateu no meio fio aqui Bom, não sei o que aconteceu Pode ter sido um problema mecânico, né? Que ele bateu nesse meio fio, subiu aqui, aqui ele já foi meio arrastando por cima do meio fio Com uma roda fora da estrada E a outra ainda em cima da pista Meio pelo acostamento Aqui quebrou essa sarjeta aqui, essa saída d'água Por onde ele passou, ali está o sinal da roda que passou ali, né? Aqui, tá? Foi a roda direita lá, né? Do lado direito E aqui ele foi E aqui saiu totalmente de cima da estrada, né? Saiu da estrada E seguiu aqui Tá vendo já Se arrastando, meio de lado aqui, né? E foi Cair lá na frente Pra frente Ali, bem naquele arbusto ali, né? Ele deu uma voada aqui E foi para lá É um gol Vamos chegar mais perto pra mostrar lá pra vocês aqui O que Como que está a situação Mas é isso aqui, ó Mostrando Literalmente isso que aconteceu Não sei, espero que não tenha machucado ninguém Mas o carro ficou bastante danificado Ó, ele veio dali, né? Lá ele veio se arrastando Aqui ele bateu no chão E Foi parar Ali na frente Aqui já tem Destroços do veículo E aqui Está a situação O pneu não estourou Pegou No meio fio lá Mas não estourou o pneu Aqui a frente Bastante danificada Não tem ninguém aqui A gente não sabe a hora que foi A hora que aconteceu Mas é mais um acidente Na rodovia do Jaú Não dá pra dizer Que foi Por culpa da estrada Isso não, né? Então está aqui Bom, desse lado aqui Também não tem pneu Estourado Parece que o traseiro está um pouco murcho Mas estourado não O dianteiro também não Então essa é a situação aqui Está vendo a diferença De seguir o show de notícias? É essa Né? Infelizmente Encontramos aqui Um acidente na estrada Mas A sorte nos acompanha também, né? Vamos seguir? Vamos continuar? Estamos indo rumo Ao Tatu O trevo do Tatu